Fala pessoal, professor Paulo França na área hoje para fazer a correção com você de um dos cadernos de prova do concurso da Prefeitura de Patrocínio. Prova aplicada no dia 15 de janeiro de 2023. Hoje, dia 16 de janeiro, o tio já está aqui para fazer a correção com você aí. As questões que eu vou corrigir hoje são relativas aos cargos em nível médio. Você vai perceber que a MS Concursos não foi muito feliz na formulação de algumas destas questões, deixando algumas pontas e talvez até possibilidade para recurso, mas a gente vai conversar sobre isso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo fazer a correção da prova de patrocínio. Concurso Prefeitura de Patrocínio e Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Hoje tem a correção desta prova para o cargo de agente administrativo. Você vai perceber que as questões em nível médio, basicamente, são as mesmas em todos os cargos do concurso. Então, a gente pode pegar esse caderno de prova aqui como referência, reforçando, antes da correção, o programa de informática cobrado nessa prova. Isso é importante para você entender por que uma das questões cabe recurso. Então, conteúdo de informática. Planilhas eletrônicas, editores de texto, Word, Excel, beleza. Conceitos de segurança. Joia! Agora está aqui o problema, ó. Uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens. Repara que, no edital, a banca não deixou claro, necessariamente, qual era o programa que ela estava cobrando. Se era o Microsoft Outlook, se era o Webmail. Então, o que tem que fazer? Tem que estudar os dois. Mas você vai perceber a ponta solta que ficou numa questão sobre correio eletrônico, que cabe questionamento sim. Navegação de internet, PowerPoint e Windows 10. Show! Vamos para a primeira questão. Então, reforçando, prefeitura de patrocínio, prova objetiva, cargo, agente administrativo. Vamos para lá. Primeira questão diz o seguinte. A URL é o endereço eletrônico que permite que seu site ou página web seja encontrado em pesquisas. Um exemplo de URL está aqui embaixo, ó. A minha página. www.paulofrancaconcursos.com.br Falar que isso aqui é o endereço do meu site ou que isso aqui é o URL do site é a mesma coisa. Se liga. A sigla URL significa Uniforme Resources Locator. Pode ser traduzida para o português como localizador uniforme de recursos. As URLs são compostas por algumas estruturas. Entre elas, down level, first level, gerenciamento, aqui, subdiretório. E eu vou te mostrar dando o exemplo do meu próprio site. Esse aqui é o endereço do site do Tio Paulo. É o URL dele. Jóia. Se você entrar no meu site e clicar, por exemplo, em Artigos, olha o que acontece aqui em cima com a URL. Vai mostrar o subdiretório da minha página referente a artigos. O endereço da página é esse aqui. Mas se o aluno vem e clica aqui em Artigo, a própria URL começa a mostrar isso para a gente. Então, o subdiretório é uma parte que pode aparecer na URL, sim. A questão número 16 da prova da Prefeitura de Patrocínio, cargo especificamente de agente administrativo ou qualquer outro cargo em nível médio, porque as questões são as mesmas, necessariamente marca para mim a letra B de bola. Tem algum problema nessa questão? Não. Não é a melhor forma de abordar o URL, mas não tem problema nenhum aqui, não. Vamos para a outra. Aqui é que está o problema. Os modelos de e-mail podem ser usados para enviar mensagens cujas informações não mudam de uma mensagem para outra. É possível usar modelo. É possível compor e salvar uma mensagem como modelo e reutilizar sempre que precisar. Beleza. Isso tem nada a ver com a questão. A questão está aqui. Qual é o atalho de teclado para criar uma mensagem de e-mail? Aqui é que é o problema, meu aluno. Repara na questão 17. Ela está falando de quê? Ela está falando de Outlook? Ela está falando de Webmail? Do que ela está falando? A gente não sabe. Então, analisa bem agora o que eu vou te mostrar mais uma vez e depois resolver a questão. No edital, uso de correio eletrônico. Deixou em aberto. Só que nessa questão de e-mail, ela teria que especificar se ela está usando o Webmail como referência ou Outlook. Por quê? Dá uma olhada no Outlook. Para criar uma nova mensagem com o atalho Ctrl N a partir do modo de exibição de e-mail. Quer dizer, você pode usar o Ctrl N a partir desse modo de exibição. E Ctrl mais Shift mais N, que é a resposta da prova de qualquer modo de exibição. Então, no Outlook, você pode criar uma nova, escrever uma nova mensagem de correio eletrônico. Com o Ctrl N, a partir do sistema de e-mail. E com o Ctrl Shift M, necessariamente, de qualquer modelo de exibição. Então, a gente tem essas duas alternativas e a prova trouxe como gabarito essa aqui. Agora, dá uma olhada. No Webmail, vamos pegar como exemplo o Gmail. Ao pressionar a letra C, podemos criar uma nova mensagem. Caso os atalhos de declaro estejam ativos. Então, você repara na questão 17. Ela está falando de quê? Ela está falando de Webmail ou ela está falando de Outlook? Ou seja, na minha opinião, esta questão precisa ser anulada. Por quê? Se ela estiver falando de Webmail, o atalho seria simplesmente a letra C. A letra C permite que você escreva uma mensagem de correio eletrônico. Se ela está falando de Outlook, aí pode ser o Ctrl N ou Shift Ctrl M. Mas ela não diz o que é. Se ela não diz o que é, como é que nós vamos adivinhar o que tem que escrever aí? Ou seja, na minha opinião, a questão 17 cabe recurso. O gabarito da banca foi a letra A. Mas a questão, mal formulada e deixou margem para várias interpretações. Beleza? Vamos que vamos. Questão número 18 da prova. O Windows 10 possui recurso que fica do lado direito da tela, onde é possível ver tudo o que está acontecendo no computador ou qualquer um dos aplicativos e programas abertos. Tudo bem. É onde também pode ser ativado ou desativado ferramentas como Wi-Fi, modo avião, Bluetooth, localização, entre outros. Assinale a alternativa que corresponde a essa descrição. Nessa questão está mais fácil ver o que está errado. Por quê? Olha só. Controle de contas. Controle de contas não tem nada a ver com Wi-Fi. É para você definir, por exemplo, contas de usuário, contas de administrador, contas necessariamente de usuário comum. Então isso aqui é controle de contas de usuário. Não tem nada a ver com esses recursos. O Windows Explorer, muito menos. O Windows Explorer é o local que você vai gerenciar a estrutura de arquivos e pastas. Então não cabe aí. Barra de tarefas. Aqui tem uma pegadinha. A barra de tarefas é o local onde é exibido a central de ações. Mas a barra de tarefas não é aquela que necessariamente contém esses recursos. Na barra de tarefas você tem a área de notificação, você tem o botão mostrar a área de trabalho, e tem também a central de ações. A central de ações, inclusive, precisa ser configurada para que ela possa ser exibida constantemente. Então, está mais fácil aqui de saber o que está errado. Controle de contas, não. Windows Explorer, não. Barra de tarefas armazena recursos. Mas não é aquela que exibe essas informações. A questão 18, também, na minha opinião, não cabe recurso. Então, letra C de casa. Estas foram as três questões dos cargos em nível médio do concurso da Prefeitura de Patrocínio. Mais uma vez, chama sua atenção para a questão número 17. Ela não diz o que é que está falando. Ou seja, é de webmail, é de Outlook, então não deixa claro. Na minha opinião, o texto é falho, o enunciado é falho e cabe recurso sim. Então, meu aluno, essa foi a correção de um dos cadernos de prova do concurso da Prefeitura de Patrocínio. Essas questões valem para os cargos em nível médio. Avalia direitinho, analisa e, caso você queira entrar com recurso, eu já deixei a dica para você do fundamento para isso. Ou seja, a questão não é clara no que ela está cobrando. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.